Fala galera, beleza? Olha lá, saiu o balanço da Santos Brasil. Amor ao dinheiro na área, já deixa o seu like, já se inscreve, não deixa de conferir aqui a matéria e os links na descrição, os cursos estão na descrição também, nada é uma recomendação de compra ou venda e você tem Peter 10 e 10% do desconto até o final de novembro, tá? Santos Brasil reporta prejuízo de 5,4 milhões no terceiro trimestre de 2020, tá? A gente tá aqui com a tabela deles e dá pra ver, menos 5,4 aqui, verso 77 do terceiro trimestre de 2019, o EBIT diminuiu, o EBIT diminuiu também, o resultado financeiro piorou, tá? Então, balanço ruim, ponto final, isso já é esperado galera, é uma companhia que depende muito do negócio de pandemia aí, tá? Importação, etc. E aí a gente pode ir direto pra matéria pra saber o feeling de mercado, depois a gente olha o gráfico, tá? Então, divulgou na noite dessa terça-feira, ontem, e eu aqui achando que ia sair hoje ainda, seus resultados no terceiro trimestre de 2020, a companhia apurou o prejuízo de 5,4 milhões no período, revertendo o lucro líquido de 7,7, como a gente acabou de ver, tá? Santos Brasil destacou que a receita líquida dos serviços fechou o terceiro trimestre desse ano em 220,3 milhões. O montante representa uma queda de 11,9% antes do terceiro trimestre de 2019, quando o indicador ficou em 250,1 milhões, tá? Além disso, a companhia registrou EBIT de 49,7 milhões, tá? Entre julho e setembro deste ano, o montante foi 16,4% menor. Tá bom? Não tem muito segredo, galera, tudo diminuiu, né? No documento, a companhia ainda destacou que captou 790 milhões em setembro através de emissão primária de ações, uma follow-on, tá? E tá aqui mesmo, tá lá em cima no destaque, olha lá, ó. Peraí, deixa eu subir aqui, ó. Olha ali, ó. A companhia captou 690 milhões, tá? Então tá no destaque também do balanço. O volume de contêineres armazenados da Santos Brasil Logística caiu 27,5% no terceiro trimestre deste ano, devido aos efeitos da pandemia do novo Covid, tá? Nas importações do Porto de Santos. O saldo de caixa e aplicações financeiras, por sua vez, fechou setembro em 1,088 bilhão com caixa líquido de 65,5 milhões. Então, tem caixa aqui, tá bom? Conselho de Administração aprova o aumento de capital, né? Vale lembrar que a Santos Brasil informou o mercado em geral ao final de setembro que após reunião do Conselho de Administração foram aprovados o preço por ação de 4,10, né? O aumento de capital e o efetivo aumento do capital social da empresa no valor de 7,89,988 milhões, tá? Então, o aumento ocorreu através de 1,92, aquele aumento que eles acabaram de falar, se eu não me engano, tá? E aí, galera, é o que tem pra hoje, balanço ruim e um foco no longo prazo pra esta ação aqui. Por quê? Porque depende do fim dessa zona aí do mundo, né? Da pandemia, pra ter uma recuperação aqui na nossa empresa de portos, tá? Então, a gente tem aqui a primeira resistência aqui no 4,69. Já falei pra vocês que eu tô de olho nesses 4,69 há bastante tempo, mas não é recomendação de compra e ou venda, tá? E a gente tem uma LTA, que voltou acima dela agora, até fez um toque aqui, dá pra considerar, tá? Tem duas LTAs, na verdade, tá? Uma mais angular, a outra menos. E parece que a gente tá arrumando, de fato, aqui pro 4,69, olha lá, topos ascendentes, tá bom? Então, de olho nisso daqui, a gente tem um fundo ascendente que dá pra considerar de longo prazo, a gente tem topos ascendentes de curto prazo, tá? E aí, a gente tá fazendo fundos ascendentes aqui de curto prazo também. Então, de olho no 4,69, quem sabe ele não vem tocar aqui esta LTB em breve, ou até esta região aqui de resistência ali perto dos 5 reais, tá bom? Não tem muito segredo, galera, é esperar e ver o que acontece, tá? Santos Brasil, graficamente, tá numa subidinha, né? Agora voltou depois dessa queda, por causa da pandemia, mas ela, apesar de ter renovado o topo, não renovou com tanta convicção assim, tá? Foi mais um spike pra depois cair, então cuidado com isso, tá? E é uma ação que não move muito volume, né? É facilmente manipulado. Pode entrar um player aqui batendo compra ou batendo venda e levar a cotação pra onde ele quiser, então cuidado com isso também. Lembre-se, galera, se está confortável ou desconfortável, se está posicionado ou não está posicionado. É o quadrante do Amor ao Dinheiro, se você não viu, corre lá no Instagram Amor ao Dinheiro Oficial e dá uma olhada lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo rapidinho sobre o balanço da Santos Brasil. Não tem muito segredo, Santos Brasil é igual IRB. Foco no longo prazo, tá bom? Deixa o like, se inscreve, lembra de dar uma olhada nos cursos aqui na descrição, cursos vitalícios, suporte vitalício, é sem enrolação. O que é melhor, galera? Duas horas de aula pra não te ensinar nada, ficar com baboseira, ou 15 minutos de aula que te ensinam o que você realmente precisa? Pense nisso, tá? Tempo é dinheiro, saiba investir o seu tempo também, tá? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.